O projeto ABC Pirambor foi bom enquanto durou. O governo do estado do Ceará estava procurando desde 1988, através de projetos como creche comunitária, a desenvolver parceria com organizações da sociedade civil, representantes das comunidades e de bairros periféricos de Fortaleza, em um sistema de co-gestão, incentivando a participação, a divisão da responsabilidade nas soluções dos problemas vivenciados pela população, seja nos ABCs, seja nos CIPs, CIRCOS e Centros Integrados de Promoção Social e etc. Esses trabalhos estavam sob orientação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. O projeto ABC foi sendo desenvolvido em diversos bairros de periferia de Fortaleza, na tentativa de atender as crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, oriundas de família que se encontravam em situação de pobreza e de indigência. Assim, os usuários do projeto participavam de ações complementares à escola, nos turnos contrários àqueles em que estavam matriculados nas instituições educativas públicas, para quem possa desenvolver as suas competências cognitivas, artísticas e esportivas, integrando também em suas famílias nas construções de projetos pessoais e coletivos, na perspectiva de melhorar a qualidade de vida, seja ela pessoal ou profissional, no caso do mercado de trabalho. O principal objetivo dos ABCs era contribuir com as ações sociais por meio do esporte, arte, lazer e cultura, possibilitando a retirada da criança e da adolescente das ruas, possibilitando-lhe educação e desenvolvendo as habilidades que possa prepará-la para o mercado de trabalho e inseri-las socialmente. Após décadas de existência e fim dos ABCs, podemos dizer que, para aqueles que tiveram a oportunidade de usufruir dos ABCs em seus bairros, o projeto conseguiu fazer o que prometia.